O Léo Dias e a Cariuxa decidiram dar um esculacho ao vivo no Davi. Gente, por que isso, né? Basicamente, o Davi tem acusado muitas pessoas de racismo. E aí tem muita gente que acredita que o Davi tá certo e muitas pessoas acreditam que ele está errado. Oras, o Davi realmente tem sofrido muitas críticas injustas. O motivo disso já é interpretativo, na verdade, e o Davi interpreta como racismo. Por sinal, o jornalista Erlan Bastos está pedindo uma investigação do Davi no Ministério Público por conta da vaquinha que ele tá fazendo lá pro Rio Grande do Sul. E o Davi disse que isso é porque ele é negro. É porque se ele fosse branco, não estariam fazendo isso. Fato é que lá dentro do Big Brother Brasil já se tinha essa bandeira aqui fora, não é verdade? Quando a Vanessa falava absurdo sobre o Davi, quando a Yasmin também falava, todo mundo aqui fora relacionava essas situações com o racismo. Só que o Davi lá dentro em nenhum momento utilizou essa pauta. Isso que muitas vezes tornou ele admirável dentro do Big Brother Brasil, porque mesmo sofrendo algo que tava muito claro, ele preferia rebater com argumentos, mesmo podendo levantar a bandeira, porque sim, ele podia. E aqui fora, ele já tem levantado essa bandeira. E aí, ele pode levantar essa bandeira? Obviamente ele pode, ele tem esse direito. Agora, o que acontece é que Léo Dias e Cariuxa acham que o Davi muitas vezes exagera nesse quesito. Lá no programa Fofocalizando, mostraram o vídeo onde o Davi fala que seria racismo, a questão do Ministério Público em cima dele. E aí, o cartolano já começa criticando. Davi tá sendo muito reativo, cara, pra tudo, pra uma situação como essas. E aí, a Cariuxa já emenda. Eu, se fosse o Davi, ele tá muito reativo. Davi, nem tudo é racismo. Às vezes, o racismo tá na sua cabeça. As pessoas pegam penimba com a gente porque não vão com a sua cara. Muitas vezes, o Brasil me cancelou. E aí, tá tudo certo e não era racismo. Você tá muito reativo, tá muito explosivo, muito afrontoso. Eu, no seu lugar, aí no Rio Grande do Sul, continuaria ajudando. Tá filmando? Continua filmando. Mas, para de querer bater de frente com o pessoal aqui fora. Nem tudo é racismo, Davi. Deixa o pessoal falar o que quer. Quem tem boca, fala o que quer. Mas aí, quando a gente for debater racismo de verdade, aí não vão levar a sério. E o Léo Dias entra na parada. Usando uma bandeira super séria, em um momento inapropriado. Eu acho que o Davi deveria pegar só um pouquinho do prêmio dele pra contratar uma assessoria, um empresário bom, pra colocar coisa na cabeça dele, pra ele parar de falar besteira. Entendeu? Tá falando muitas neiras. Eu nunca vi um campeão de Big Brother se queimar tanto em tão pouco tempo. Então foi isso, gente. Foi essa polêmica lá dentro do Fofocalizando. Partes que eu discordo disso daí. Eu acho que, a Cariuxa disse, quem tem boca, fala o que quer. Não é bem assim. O Davi tem todo e total direito de repreender essas falas. Agora, o que eu acho, meus amigos? No momento que o Davi tava lá dentro do Big Brother Brasil, que ele sofria aquele racismo velado, né? Porque era isso o que o pessoal analisava aqui fora, na verdade. A galera acusava a Vanessa Camargo de racismo. A Yasmin de racismo. A própria Vanessa admitiu que foi racista com o Davi. Depois se arrependeu de ter admitido, depois admitiu de novo. Mas, enfim. Quando não era o Davi falando que estava sofrendo racismo, a galera apoiava ele. Agora, quando é o Davi falando que está sofrendo racismo, aí a galera cai em cima dele dizendo que ele tá militando errado. Por quê? E eu vou deixar muito claro pra vocês. A sociedade em si não aceita isso. A sociedade em si, quando vê ali um negro se defendendo, fala, opa, não, peraí, ele também tá exagerando. Agora, o que a sociedade quer? Quer que o Davi fique quieto. Que o Davi não fale nada. Não, deixa que a gente defende você, Davi. Você não pode se defender, mas a gente pode se defender. Ou seja, a sociedade como um todo é igual. É o que eu já falei pra vocês. O público só tava esperando o Davi parar de ser massacrado dentro do Big Brother Brasil pra começar a massacrar ele. Isso daí ficou muito evidente pra mim. O público esperou, o público falou, opa, o Davi tá sendo massacrado, tá quietinho lá. A gente defende ele. Mas quando ele sai do programa e ele começa a se defender, aí o público massacra ele. Porque, ah, também, Davi, você não podia ter falado nada, né? Então é isso que eu acho, gente. A galera só gosta quando o Davi tá ali, quietinho, né? Quando ele não tá reagindo. Ele tá apanhando, mas não tá reagindo. Agora, se ele apanha e reage, a galera já acha que ele exagera. E isso, no final das contas, é uma sociedade hipócrita, né? Vão me dizendo suas opiniões, o que vocês acham a respeito. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!